Bom dia, o Agora TV veio dar uma volta aqui nas praças de Ponta Negra para mostrar o abandono a qual se encontram as praças públicas de Natal. Começamos essa série aqui por Ponta Negra, vamos andar em umas quatro praças. Eu estou aqui na praça Henrique Carlone, mais conhecida como Praça do Disco Voador, devido a essa caixa d'água aí, que parece um disco voador. E o que podemos perceber aqui foi bancos quebrados, os brinquedos das crianças do parquinho lá, pichados e alguns quebrados também. E vamos dar uma volta na praça para mostrar essa situação. Eu estou aqui com Tales Bezerra, que é morador de Ponta Negra, ele tem 22 anos e é professor. E ele vai me falar um pouco sobre a situação da praça, a Praça do Disco Voador. Certo. Essa praça é muito boa, eu moro aqui há três anos nesse bairro, sempre venho para cá o que possível, de tarde geralmente. O que eu acho que falta nessa praça é investir na estrutura dela, entende? Organizar as coisas, os bancos que faltam numa mão de obra, fazer coisas para enriquecer a praça, porque não só eu, mas muita gente vem para cá, muitos pais, muitas famílias, pessoas, adolescentes que brincam ali no parquinho, jogam uma bola ou andam de skate. Então, eu acho que precisa de um investimento para melhorar a infraestrutura da praça, entende? Bom, então aí foi a opinião de Tales, né? E eu fico por aqui na Praça do Disco Voador e vou andar mais três praças para mostrar a situação das praças, que está realmente, infelizmente, a palavra é degradante. Muito obrigado, Tales. De nada. Obrigado.